E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar um 22º episódio aí da minha campanha do Mountain Blade Warband E de uma vez vocês se lembram aqui que eu derrotei aqui vários exércitos dos Rodox, né? Principalmente aqui defendendo essa cidade do Castelo de Etrosque aí Que não tá mais sob cerco, né? Eu derrotei o... E agora eu tenho que seguir em frente aí Pra ver se eu consigo cercar uma cidade ou então reunir mais tropas Que eu acho que eu vou tentar fazer antes de vir aqui e tentar cercar uma cidade dos Rodox Então, olha aqui, aqui tem um cara aqui da Suad andando por aí E eu com meu exército então tô passando por aqui Vou ver se eu consigo vir pra... Eu acho que eu vou recrutar nas vilas mesmo, hein? Eu não vou ficar... Uh, essa vila tá saqueada, porcaria Deixa eu ver aqui pra Iaragar então Eu não tenho medo mais de nenhum Rodox que tá passando pelo caminho Porque eu sei que eu enfrento um monte, eles vêm pra cima e... Enfim, eu não enfrentei muitas dificuldades pra ganhar deles ainda Opa, peraí, deixa eu virar o mapa porque senão eu vou me perder no mapa se eu começar a girar ele Então, deixa eu... Prefiro jogar com o mapa fixo Enfim, vou aqui pra Iaragar e vou recrutar umas vilas aqui E depois eu volto aqui pra esses outros castelos Eu vou ver se tem algum castelo pra eu cercar E vamos ver se eu consigo tomar ele e aumentar os territórios da Suad Bora pra vila, tô demorando demais Uh, esse exército aqui é da Suad, hein? Então, beleza Eu já tô com... Minhas soldados já estão se recuperando das feridas aí E... Deixa eu ver aqui Iaragar Uh, vou recrutar uns voluntários aqui Vamos ver quantos voluntários querem se unir a mim Isso se... Opa! Tem tem bandido na cidade Eles me pegaram em uma armadilha Beleza Pode jogar um monte de flecha Eu acho que eu vou ter que pegar o escudo e a espada Meu Deus Pegar o escudo e a espada aqui Ah, meu Deus do céu Eu ainda tô me confundindo um pouco com isso Beleza Podem jogar o tanto que vocês quiserem agora Porque o meu escudo não vai romper E eu vou acabar com todos vocês aqui, ó Na briga, ó Toma Essa flechada aqui Flechada não Essa pancada aqui no Miracara E você também, ó Toma aqui Toma mais duas Opa, mais duas Isso E ninguém mais vai acertar a flecha em mim, hein Você acha que um bando de bandido aí vai me parar? Que que é isso? Vocês estão é louco Então vem cá, vem cá Toma Primeiro um aqui Pra pegar essa machada? Tô nem aí Aí, ó Beleza E agora? Só você? Ainda vai encarar? Você tem certeza? Beleza Só preciso de duas pancadas aqui E você já era É isso aí E eu finalmente vou conseguir agora entrar na cidade Olha, eu ganhei 250 denários Eu saquei os bandidos Eu roubei os caras que queriam me roubar Ah, legal Ladrão Que roubar ladrão Tem 100 anos de perdão Então é isso aí Vou recrutar os três voluntários aqui Que querem me seguir E deixa eu tentar ver aqui em Nomar Vamos lá Deixa eu vir aqui Porque eu quero uma recomposição rápida do meu exército Não Vou vir aqui pra Uxcal E vou ver se na taverna eu consigo achar alguém Então vamos lá Deixa eu vir aqui Vou entrar na taverna E vou ver se tem algum soldado aqui dentro Tem o Rason Broker Tem o Trovador E tem o Watchmen Legal Então vou contratar você aqui E alguns dos seus companheiros E eu acho que eu vou aprender uma E legal Eu vou aprender um poema Vou pagar 300 aqui Vou aprender um poema pra eu falar pra Lady Nelda Então é isso aí Deixa eu ficar aqui um tempinho aprendendo um poema Então depois eu vou tomar o castelo Da próxima vez que eu for ver a Lady lá Que eu estou chavecando Eu vou falar esse poema pra ela Então é isso aí Esperar aqui o cara me ensinar um poema Até que se eu aprendo um poema rápido Acho que já foi né Acho que eu já aprendi Enfim Deixa eu vir aqui pra Nomar E ver se eu consigo recrutar Opa Olha só Os Rodox estão me oferecendo Uma suma de 2 mil denários Em prata Pra eu entregar o Conde Tearrog Pra ele de volta E eu vou aceitar a oferta Que eu não tenho prisão pra jogar esse cara E logo ele vai fugir se eu não aceitar Então eu prefiro pegar o dinheiro E é isso aí Ganho mais 2 mil aqui Pelo Conde de novo Logo eu derroto ele E prendo ele em batalha Outra vez não tem problema E vou vir aqui Recrutar meus voluntários Vamos lá Não posso É porque minhas relações com a vida São negativas né Isso não é muito bom Bom Vamos vir aqui pra Ibirã então Eu estou sem pressa Deixa eu ver se eu tenho comida Ih rapaz Minha comida está acabando E eu tinha coisa pra vender Porcaria Eu não vi Acho que eu vou voltar É pra Riblit hein Então vamos lá Nossa Eu perdi os 2 mil que eles me pagaram Só pagando meus soldados Enfim Ainda bem que eu tinha Vamos lá Deixa eu vir aqui pra Ibirã Ver se eu consigo recrutar Olha ó 5 voluntários aqui Se uniram a mim 71 Caramba Eu posso ter 71 É legal E deixa eu fazer os upgrades aqui então Olha o Marned Ele pode ser Posso fazer um upgrade nele Deixa eu ver aqui As habilidades do garoto Eu vou colocar um ponto aí Um ponto de força pra ele Eu quero dar uns equipamentos bons pra ele no futuro E vamos colocar aqui um Power Strike Vamos ver aqui Power Strike Legal Vou colocar Power Strike pra ele Porque ele não tem nenhum ponto Isso é bem útil Então deixa eu colocar aqui umas Dar os upgrades pra ele Apesar que eu acho que eu tenho que fazer upgrade de Polyarm Porque ele tem uma Ah não Não Tá certo Ele tem Ah não Isso Isso É de Polyarm mesmo Eu não tô fazendo upgrade de Polyarm nele Enfim Deixa eu ver aqui uma espada interessante Que eu posso dar pra ele Deixa eu trocar essa porcaria que ele tem Por essa espada Que eu acho que vai ser bem melhor Do que Esse taco de baseball aqui Que ele tá segurando E deixa eu ver aqui Proteção pra cabeça Olha só Isso daqui dá 44 de proteção pra cabeça Eu acho que é dele hein Hein Marned É teu aqui ó Tá aí ó Troquei teu equipamento E vamos ver se eu tenho uma armadura melhor pra você Aqui Mas eu acho que eu não vou ter nenhuma hein É isso mesmo Não vou ter nenhuma armadura boa aqui pra te dar Por enquanto Isso daqui dava o que? Dava 36 né Eu acho que eu vou é É dar esse negócio pra mais alguém hein Deixa eu ver aqui É É isso mesmo É Já tá trocado aqui o capacete do meu soldado E eu vou ver aqui o outro Eu esqueci o nome dele Jéramos Isso Ele que devia ter um capacete melhor Não o Marned né Mas enfim Eu já dei o capacete pro Marned Eu não vou mudar Tá aí Jéramos Ele tem um equipamento melhor no geral E Vai ficar assim mesmo Então é isso aí Deixa eu continuar aqui meus upgrades Aqui o Slave Crusher Vamos Dar o upgrade aqui Suede Militia também Também o Caravan Guard Suede Footman É Outro Suede Recruit aqui Que eu posso dar o upgrade E eu acho que é só Por enquanto O que eu vou fazer Aqui nos upgrades dos meus soldados Até porque é só isso mesmo Que eu tenho pra fazer Então deixa eu voltar pra Uxcal Vender as coisas E já tentar saquear alguma Alguma Saquear não E tentar tomar alguma vida né Eu acho que eu vou até comprar Um pouquinho de comida Do mercador Então vamos entrar no mercado aqui E Trocar com ele Olha ele tem 280 denários Ele é pobre também Brincadeira Esses mercadores da Suede Me decepcionam Não só da Suede Eu acho que de Carrad Do continente inteiro Então Aqui ele não tem Ele não tem nada Mas enfim Ele vai ter alguma coisa Porque eu vou comprar comida dele E não vou comprar pouca não Então vamos lá Deixa eu comprar aqui Manteiga Essa carne seca Não Vou comprar azeitonas E Pottery Deixa eu ver aqui E pão Comprar uns 3 pão aqui Aí eu tenho que pagar 111 Beleza Eu já equilibro isso agora E Eu vou Comprar mais comida Se não der certo Eu vou comprar tudo em comida aqui Porque O cara Aí aqui ó Não vai dar Porque eu vou precisar De bastante comida aí Pra Pra Eu continuar aqui com os meus Não saco Olha só Não Pera aí Isso daqui eu já não vou comprar tudo em comida não Eu quero dizer Pra eu cercar a cidade né Pra isso que eu vou precisar de comida Então vamos posicionar Só meus negócios aqui dentro do meu inventário né Porque Num cerco prolongado Eu preciso de muita comida Então Eu Não posso Marcar a bobeira aqui Então vamos lá Deixa eu organizar do jeito que eu gosto aqui Beleza E Eu vou vender essas duas coisas Pra outro mercador Talvez pra esse mercador aqui ó Vou vender pra ele 150 Não Deixa eu voltar E esse mercador já maduro Ele deve ter o dinheiro aqui Pra comprar essas botas né Não é possível Então beleza Já foi tudo vendido Então vou salvar E vamos caçar um castelo Pra eu cercar agora então Deixa eu tentar ver esse Ergelon aqui Ergelon Sei lá Vamos marchar pra cá Vamos ver quantos tem aqui pra Pra que eu consiga Tentar né Tomar o castelo Só chegando bem perto mesmo Que eu vejo Eu tenho 71 soldados né Boa qualidade da maioria deles 160 Interessante E eu acho que eu Arrisco hein Deixa eu ver esse outro aqui Vamos ver se tiver menos Eu tento ele Mas se não eu volto aí E tento cercar esse Ergelon Opa Os caras vão me atacar aqui Deixa eu ver aqui Ah não É uma caravana Ah esse é o Conde Clargos Beleza Então vou vir pra cá É que eu não Não é que eu estava com medo da batalha É que eu não quero perder soldados Pra eu cercar o castelo né Deixa eu ver esse aqui 176 Bora Bora cercar esse Ergelon aqui E aí eu vejo o que eu faço Pra cercar esse castelo aqui Apesar que tem um nobre andando por aqui né Bom Mas se eu cercar e tiver que enfrentar O nobre eu enfrento Depois Se der Eu continuo cercando Enfim vamos lá Eu acho que o nobre vai vir atrás de mim Mas eu não tenho medo de enfrentar esse nobre Deixa eu cercar o castelo Ah Tá beleza Então eu vou Ah eu vou preparar as escadas Pra atacar as muralhas Interessante 4 horas Beleza Faça Faça aí E vou torcer pra ninguém me atacar aqui Então Beleza Já passou as 4 horas aqui Então bora Lead your soldiers in an assault Vamos atacar E vamos tentar tomar esse castelo Igual eu fiz lá na Contra os árabes Vamos lá então Preparado pra atacar Então isso aí Deixa eu pegar o meu Isso dessas armas aqui Então vamos lá F1 F3 Vamos lá Eu tô jogando com a luz apagada aqui Não tô vendo direito as teclas Mas enfim Bora Bora pra escada Bora aí pessoal A gente Não vai perder nenhum soldado aí Eu espero Então Assim Antes de chegar na muralha Porque quando chegar É óbvio que a gente vai perder um ou outro Mas a gente vai atacando aqui Deixa os caras subirem na minha frente Bora 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 subir É que eu não vou ficar muito atrás também né Porque senão eu me ferro bonito E eu não quero que vocês me derrubem da escada Seus Inúteis Vamos lá Vixe Aqui Tem flecha dos dois lados Eu tenho que me proteger bastante aqui Ô meu Deus Eu caí Ah eu não acredito nisso Eu caí Não era pra eu ter caído Enfim vamos lá Ó meus soldados entraram aqui Já tão arrebentando geral aqui nesse canto E eu não quero Eu não Pessoal Eu não quero Não quero perder a luta não Vamos lá Isso Aqui tem um arqueiro Vamos lá Tem alguns arqueiros né Não é só um Deixa eu brigar com todos eles Vamos lá Opa Opa Não não Vocês não vão Vocês não vão me tirar a vida minha não Ô que que é isso Meu Deus Aí ó Peguei um Outro E eu acho que eles cuidaram de pegar outro arqueiro Então é isso aí pessoal Bora Bora Continuar atacando Não vamos Não vamos perder desses caras não A gente vai Conseguir aqui brigar A gente vai lutar A gente vai vencer Essa Esse circo aqui Eu tô atacando essa cidade Não quero perder Bora Bora lá Peraí Tem um cara aqui em cima Ele é arqueiro E eu não quero Perder Eu não quero que esse arqueiro cause algum dano pra mim Aí beleza Peraí Opa Não 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 Isso beleza Consegui E vamos Vamos seguir em frente Ó Eu tenho aqui Eu vou pegar meus palhos de duas mãos E vou ficar batendo nos soldados aqui Embora tenha arqueiros nas minhas costas Ô meu Deus O que aconteceu Meu Deus do céu Eu caí aqui Enfim Olha Olha Está subindo um monte São tantos Vamos lá Deixa eu subir aqui E aí a gente briga com os caras aqui embaixo Na escada Eu acho melhor Aí vira Vira aquele negócio de novo Não vai subir ninguém É isso aí Opa 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 Isso não era pra estar acontecendo Eu tô preso no meio dos inimigos Isso não era pra estar acontecendo Meu Deus do céu Deixa eu subir aqui Ficar aqui no meio dos meus soldados Enfrentando esses caras que estão entrando aí Por enquanto Cadê? Onde é que tá os inimigos? Eu não tô vendo Aí A gente tá conseguindo aí derrotar eles E eu acho que eu que vou acabar com esses arqueiros namorarem Vamos lá Esses arqueiros não podem ficar Causando mais dano aqui pros meus soldados Não Deixa eu ir aqui Porque eles estão Os meus soldados dão conta dos soldados deles Creio eu Então vamos lá Deixa eu tentar acabar com Opa Meu Deus do céu Isso não é legal Peraí Peraí Deixa eu Meu Deus Eu vou morrer aqui Eu não vou resistir Ah não acredito Eu fiz besteira Eu tô sozinho aqui Ah não Ah não acredito O que eu fui fazer? Eu tô sozinho aqui No meio de todo mundo Eu vou ser Eu não tô nem enxergando direito Eu vou ser massacrado aqui nesse lugar Então peraí Peraí Opa Eu não posso cair da morada Senão eu morro Vamos lá Peraí Eu acho que Acho que vai dar Então peraí Eu tô lutando aqui Vocês não Vocês não vão me matar Peraí Aqui Consegui um Só um Só um Não é pra vir os dois Enfim Vamos lá Aí Peguei ele Deixa eu brigar aqui Peraí Legal Um a menos Opa Tá difícil o negócio aqui Mas eu tô Acho que eu tô indo bem Acho que eu tô indo bem Que eu não posso perder Pra esse cara aqui Peraí Dei uma pancada Deixa ele dar outra pancada No meu escudo E eu vou tentar dar outra pancada nele Porque o negócio aqui Ele tem que Tem que dar certo Bora lá Vai vai Dá uma pancada em mim E eu dou outra pancada em você Opa Peraí Os meus soldados estão arrebentando Geral lá embaixo Eu vou ficar aqui Eu não vou Esperar muito não Peraí Fica aí E cadê o Chegaram meus reforços Legal E os caras estão aqui dentro Eu não vou poder Peraí Ficar Desprotegido aqui Peraí F1 F3 Vamos embora lá Ataca Ataca aí pessoal Que eu não quero Que vocês fiquem perdendo bastante Se eu tiver Ah Se eu tivesse Mais soldados aqui Se eu tivesse mais vida Eu podia tentar fazer alguma coisa Nas minhas condições atuais Eu não posso fazer absolutamente nada Então eu quero que vocês ataquem os arqueiros Pessoal Vai lá Ataca lá Porque eu não posso fazer nada Eu tô preso aqui Ih São tantos gente Lá embaixo É muita É muita É muita gente Mas acho que a gente ganha Meus cavaleiros são bons Eles tem armas boas E aquele cara fugiu da luta Comigo E eu tô com medo de ir lá Acho que eu vou ficar assistindo de camarote Qualquer coisa eu mando a gente se retirar É realmente complicado Tomar uma cidade com muitos arqueiros Eu já imaginava que fosse assim Mas eu imaginava de eu participando da batalha O tempo todo E não Assistindo Se eu tivesse mais vida Eu podia participar Porque se eu morrer aqui Eu acho que meu exército Tá ferrado Aí legal Meu soldado foi lá Isso aí soldado Eu te dou uma hora Pegaram ele Meu Deus Eu não acredito nisso Mas bora 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 brigar pessoal Ataca Ataca Charge Eu não acredito De onde veio essa flecha Essa flecha veio Sei lá de onde Me acertou aqui Eu não acredito nisso A minha Meu exército perdeu 5 de moral Quantos eu tenho Deixa eu ver aqui Isso daqui foi as minhas Eu perdi Olha o inimigo Perdeu 135 soldados E eu vou continuar atacando Beleza Vai lá Faz aí Prepara Não Eu fui atacado Não era pra isso ter acontecido Eu tava tão perto De tomar a cidade Eu acho que eu vou Bom Eu vou lutar até o fim Nossa Eu tenho 26 contra 81 Mas beleza Vamos brigar Vai Agora a gente tá em cima do cavalo E a gente vai ver aqui Não Eu não Eu fui uma tentativa muito Cheguei muito perto Eu fracassei Mas eu cheguei muito perto Eu espero que eu não perca meu exército nessa batalha Vamos ver se eu consigo pisar em cima dos soldados deles aqui Com a minha cavalaria Talvez sim Porque Eles tem muito Muito soldado de chão Geralmente A gente costuma ganhar Mesmo com superioridade Com inferioridade numérica Mas eu vou ter que me retirar depois dessa E se eu não Se eu não morrer aqui Porque eu preciso Peraí Aí beleza Já matei um aqui Outro Então é isso aí Deixa eu circundar aqui Porque eu tenho certeza que eles vão ter reforço Mas eu acho que essa batalha dá pra ganhar Se o que eu não vou conseguir é outro círculo Acho que eu vou ter que me recuperar um pouco E tentar o assalto à cidade de novo Opa Peraí Tá aí Vamos de novo Beleza Mais um E você Vai ser o outro que vai rodar aqui Então beleza É isso aí E vamos lá Deixa eu Pegar esse cara aqui Aí beleza Mais um E meu exército Acabei de perder um soldado Mas é um soldado Como eu falei Não é tanta coisa assim E eu vou Bom Vamos ver O que vai virar aí Eu acho que eu vou ter que voltar mais tarde Pra atacar essa cidade Se tiver um outro assalto aí Uma outra Batalha Eu vou me retirar E vou tentar Reunir mais um exército Como eu já falei várias vezes Enfim Vamos tentar acabar com todo mundo aqui Peraí Crossbow Isso daqui não é legal Calma Tem dois soldados meus aí O meu soldado vai dar um jeito no crossbow E eu acho que vai dar pra eu Derrotar os caras aqui Agora Vamos lá É uma tentativa né Pelo menos de tentar Tomar uma cidade aí Mais uma De uma forma decente E vamos ver Se ela vai terminar bem né Vamos ver se até no final desse vídeo Eu consigo Tacar aquela cidade de novo lá E tomar Acho que eu vou só esperar uns dias aí Dentro de dirinho De alguma cidade assim É Tentar refazer meu exército Não todo ele né Não 71 soldados Porque é muita coisa Mas É uma Enfim Espero que não seja uma tentativa frustrada né Bora Deixa eu pegar aqui Pena que eu Que eu caí na Naquela batalha lá Porque se não A gente ainda estaria com boas chances De tomar aquele cassero Acho que a gente até conseguiria Porque O inimigo perdeu quase tudo que ele tinha Sobrou só 20 soldados Eu acho que 20 a gente dava conta Ô meu Deus Eu tô Eu fui Abatido aqui por eles Mas ainda tenho muita cavalaria Acho que vai dar pra Pra vencer de uma forma legal Aí Pera aí Deixa eu bater nos caras aqui Eles ainda tão Ih Eles vão atirar em mim Deixa eu sair um pouco da linha de combate Deixar que os meus Cavaleiros cuidem disso Mas Vamos torcer Vamos torcer Pra que não chegue mais Reforços inimigos nem nada Apesar que eu acho que a gente já Ganhou muita coisa aqui Deixa eu dar as costas aí Porque vai que eles Me acertam com as flechas É É uma coisa que eu não contava Essa A minha morte lá naquela Morte não né O meu desmaio naquela batalha No Contra Naquele cerco Enfim Mas acontece Vambora Ainda estou um pouco decepcionado com isso Mas é uma coisa que a gente tem que lidar Então Eu acho que eu já Arrebentei com os soldados deles aí né Com todos Que já está fugindo E dá pra encarar aí Mais um Essa parte da batalha Com facilidade É isso aí Deixa o meu soldado perseguir lá Enquanto isso Não acho que já acabou Acabou mesmo Nossa Só sobrou esses Nossa Caramba Eu não sabia Pra mim acho que tinha mais aí Enfim Deixa eu ver quantos Quantos me sobraram aqui Eu tinha 21 soldados Deixa eu ver Eu perdi 21 Legal Me sobrou quase nada Depois desse Desse ataque aqui E olha só Ih Estou esquecendo de vender Esses caras aqui Porque eu tinha muito prisioneiro Pra pegar Enfim Eu estou com 41 soldados Bom Não é pouco né Uma coisa É uma quantidade considerável Mas Se fosse ver o que eu tinha É Uma quantidade muito pequena Mas é isso aí O que eu tenho que fazer É tentar reunir mais E tentar tomar essa cidade Olha só Foi consumido um pouco de comida E eu vou pegar esse meu saque aqui Que eu tive E vou vender todos esses Negócios aqui Nos mercados mais próximos aí Então vamos embora Vamos pegar tudo isso Pra vender em algum lugar Aí beleza Daqui já não preciso mais E Deixa eu ver quantos soldados Tem nesse castelo Uns Tem 95 ainda É bastante É bastante Mas se eu refizer meu exército Com certeza eu vou conseguir Ter esses 95 Eu só tenho 9 prontos pra batalha Bom Eu perdi muito mesmo Vamos lá Deixa eu passar aqui Nas cidades da Suádia Pra conseguir reunir Um exército grande aí De novo Pra eu voltar a atacar a cidade Então é isso aí Vamos visitar aqui A taverna Vamos ver se tem algum Soldado aqui Ó Tem uns Watchmen aqui Que eu posso recrutar Tá aqui 882 pra vocês Deixa eu ver aqui O Endring Tá O Ransom Broker Legal Os meus Prisioneiros aí Que eu vou vender Deixa eu perguntar aqui E vender aqui Esses bandidos da floresta Que tá preso comigo Faz séculos aqui Beleza Vendi aqui pra ele E vou sair da cidade Deixa eu sair aqui Pegar aqui minha party E sair Dando mais upgrades Aqui nos caras Porque eu tô precisando Quanto melhores forem meus soldados Melhor Enfim Vamos pra Suno Vamos embora pra Suno E passando nas vilas No meio do campo Não, não As vilas eu passo depois Eu vou conseguir reunir O melhor número De melhores soldados possível Que é o No caso O Como se diz Meu Deus do céu Como eu esqueço das coisas Quando eu tô falando Eu não vou pra mais um banquete Não Vocês ficam aí festejando Enquanto eu tento tomar cidades Não, para com isso Enfim Eu nem lembro mais Do que eu tava falando Vamos embora Vamos achar mais uns Uns caras pra contratar Aqui ó Mercenary Swordsman Aqui ó 1931 por 6 deles Deixa eu pegar soldados bons aí E depois eu saio recrutando os camponeses Deixa eu ver se dá pra eu visitar a Lady Deixa eu ver aqui Ah Ah Legal Eu posso falar o poema pra ela Eu já tô aqui Então bora Bora falar o poema aqui pra Lady Nelda Bora Hoje eu tenho papo pra falar com você Meu Lady Então Do you like poetry? Vamos ver aqui Vamos ver se ela gosta do poema E gostou bastante Subiu 3 minha relação com ela Deixa eu ver O que que eu vou falar Deixa eu ver Ah Pelo menos ela Deixa eu ver How happy that would make me Hum Ela tá se interessando já But my father, Count Clark, would never allow Então se o pai dela nunca ia permitir Talvez é melhor Que nós Nos Nos afastemos né Deixa eu ver aqui Never We must love together at once Perhaps I still may be able to change your father's mind Deixa eu ver se eu consigo mudar a cabeça do pai dela Bom É isso aí Eu acho que Qual é o pai dela mesmo? Ah eu vejo lá nos logs Enfim Deixa eu sair aqui E vou pra Praven Nossa faz tanto tempo que eu não piso em Praven Será que tá tendo um torneio lá? Não enfim Eu quero enfrentar batalhas Eu não posso ficar entrando em torneios Enquanto a gente tá no meio de uma guerra Eu não posso festejar Eu tenho que lutar Então vamos lá Deixa eu ir pra Praven E Deixa eu conseguir Ver se eu consigo aí alguns Alguns soldados na taverna também Então vamos lá Tem esses caras aqui Eles são mercenários swordsmen Se juntem aí o meu exército Que eu tô precisando de vocês E antes ainda Eu acho que eu vou Vim aqui pro mercado Pra vender as coisas que eu tenho né Então deixa eu vender essas porcaria aqui Olha Esse cara tá com Esse mercador tem dinheiro lá Eu acho que em Praven As coisas vão melhores Do que no resto do país aí Apesar que eu não tô Eu não ganhei nada Com esse mínimo saque E eu só tenho pão Meu soldado comeram todo o resto Só tem pão Mas enfim Tenho 60 soldados Eu tenho que vir aqui E ver se eu consigo arrumar mais um Vamos pra Dirin Pra Dirin não tá Vamos pras vilas aqui Até chegar em Dirin Ah pra falar nisso Ribelet A minha vila Eu esqueci da missão que eu tenho lá Bora lá Mas a minha vila tá saqueada Que porcaria Deixa eu vir aqui pra Rumus Rumus E tentar ver se eu consigo Pegar alguma coisa aqui Alguns voluntários Pra ver se eu consigo Aumentar um pouco meu exército Vamos recrutar aqui 5 voluntários Bora E aqui em Ibiran também Recrutar alguns voluntários E já fazer os upgrades aí Se tiver Não tem Tá Eu tô 89% Pra mais uma batalha Então acho que dá pra eu Ir de novo pra aquele lugar lá Pra aquela luta né Pra aquele castelo E tentar tomar ele Agora com um número menor de soldados Eu espero E é isso aí Vamos tomar aqui Ibiran Então tomar não Recrutar os Não posso Recrutar os voluntários E a minha aldeia continua saqueada Vamos pra Burgling Então Já tô com um exército quase refeito aí né Não um exército de tanta qualidade Tem muitos camponeses Mas é um exército que vai dar pra Talvez pra Tentar tomar aquela cidade Bora lá Deixa eu ver quem é que tá pronto Pra fazer upgrade Um recruta suadeano Nossa Que coisa Magnífica Então Deixa eu ver aqui Ah eu vou pra Ibiran vai Deixa eu recrutar uns últimos soldados lá Antes que eu possa ir pra outro lugar É E tomar Tentar saquear de novo aquela cidade Então é isso aí Deixa eu ver aqui pra taverna E recrutar Olha Olha Deixa eu ver Minha amiga Welcome back my friend Vamos Volta aqui pra minha companhia Eu te achei Então é isso aí Ela tá de volta Pra minha economia Quem é que é esse cara Pra minha economia não Pra minha companhia E eu tenho um mercenary swordsman Beleza Vou recrutar 4 de vocês E Deixa eu sair Bom Agora que eu encontrei Reencontrei Velhos companheiros Eu acho que eu tô mais que pronto Pra voltar Deixa eu ver se o equipamento Que eu dei pra ela Continua com ela Eu acho que sim Pera aí Pra ela Eu lembro Que alguém falou pra mim Que o Deixavi era homem Não mulher Eu sempre achei bem mais parecido Mulher com homem Pera aí Deixa eu ver esse negócio aqui Deixa eu ver aqui Vamos Está na hora de descobrir Quem é Deixavi é Ou o Deixavi Vamos tirar É mulher É mulher Eu sabia que era Enfim Mas vamos lá Vamos É um Sei lá Só uma curiosidade Que eu tinha depois Daquele comentário Já faz tempo Enfim Deixa eu vir aqui E agora com a Deixavi Voltando ao meu exército Minha antiga amiga E companheira do meu exército Aqui Que vai enfrentar Novos companions A gente vai Partir pra lá Pra enfrentar de novo Aquela Aquela batalha aqui Em Ergalon Espero que eles não tenham Colocado mais soldados Aqui E o meu exército Está mais fraco Do que era Da última vez Que eu enfrentei A batalha lá Isso daí É indiscutível Porque Agora eu estou com Mais recrutas Eu perdi muitos Valorosos soldados Naquela briga Mas eu espero Que não Enfim Vamos lá Vamos lá E vamos Olha Tem soldado pronto Pra upgrade É isso que eu gosto Eu gosto De ter menos recruta E mais soldado decente Enfim Deixa eu vir aqui Deixa eu tentar Tomar a cidade de novo Porque o terror Do castelo de Erningon Está chegando Eu estou chegando Outra vez Pessoal Então é isso aí Deixa eu chegar lá Perto do castelo E vamos ver O que vira Dessa batalha Chegando lá Isso aí Eu estou indo devagar Aqui porque Eu não quero Que nenhum nobre Me ataque no meio Do caminho Pra me enfraquecer Antes que eu Enfrente uma outra batalha Se ele estiver 90 e pouco Que eles não Recuperaram nada Aqui do castelo Olha Ah ele está sendo Seguido pelo conde Tem 111 Tem 111 Eu acho que Agora vai Vai melhor Vamos embora Vamos preparar As escadas E atacar de novo É a última tentativa Que eu faço Antes de encerrar o vídeo Então vamos preparar Outro ataque Aliás vamos lá Do it Se eu for atacado Por alguém Acho que eu não vou ser não Então vamos lá Leader your soldiers In an assault Vamos embora Deixa eu pegar aqui A minha espada De uma mão e meu escudo E vamos atacar aqui Bora Bora lá pessoal Porque eu estou precisando Mesma de É dessa cidade Isso aí Tem 111 Agora a gente é A gente é 71 ainda Ou seja Tem menos ainda E se eu me mantiver vivo A gente consegue Arrebentar com todo mundo Eu acho que Em vez de eu mandar eles atacarem Eu vou mandar eles me seguirem Em determinadas partes da batalha Então é isso aí Vamos subir aqui E vamos torcer Para que os crossbow deles Não arrebentem aqui comigo E nem com ninguém Do meu exército Então é isso aí Vamos subir aqui Eu vou me proteger desse lado E vou tentar me cobrir Com os meus soldados do outro Estamos conseguindo Entrar aqui no castelo De novo Vamos lá Estou precisando Tomar essa Essa bodega aqui Então O meu escuro Já deve estar cheio de flecha Mas deixa eu tentar Subir aqui Porque O negócio Não está bom Para a gente Aqui na escada Por causa desses arqueiros Mas a gente conseguiu Conseguimos Conseguimos entrar Conseguimos entrar aqui Na muralha Bora 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 Conseguimos entrar aí Aí deixa eu brigar Não é uma boa ideia Brigar com arqueiros de novo Mas eu vou fazer Mais ou menos Igual eu fiz na última batalha Para a gente conseguir ganhar Aqui Beleza Conseguimos bater Esses arqueiros E vamos Vamos para o outro lado Bora para o outro lado Bora Brigar com esses outros arqueiros Aqui nesse canto E tentar pegar os outros Pelos flancos É isso aí Então Vamos pegar esse arqueiro aqui Deixa eu Bater aqui Bate nele Meu Deus Aí Conseguimos E olha aqui Aqui tem mais arqueiro Então vamos subir aqui E arrebentar com a cara Desses arqueiros aqui Porque O negócio não é fácil É isso aí Opa Pera aí Deixa eu me defender aqui Da pancada dele E aí eu consegui abater ele Então vamos embora Deixa eu pegar esse meu espadão aqui E brigar com os caras É A história está mais ou menos igual Da última batalha A diferença É que agora Eles estão cada vez Tendo menos soldados por aí E Vamos ver aqui O que que acontece Os caras estão aqui brigando Dessa vez eu não vou sair daqui Eu sei que tem muitos arqueiros Mas a gente vai brigar aqui Mais ou menos no chão E tentar parar os caras Então é isso aí Vamos embora Vamos tentar Acabar logo com isso E tomar esse castelo De uma vez por todas Porque Esse é um castelo Que vai ser precioso Passuado aí Na guerra contra os rodox E também na minha pretensão De destruir um reino Nessa coisa Então é isso aí Vamos lá Cadê O Ih Eles estão Os meus soldados estão morrendo Tudo O que que é isso Eu acho que eu vou de novo Vamos lá Eu vou sozinho Tentar derrotar aí Os arqueiros Que ficam naquele canto Eu tô fazendo besteira Olha só Quanto arqueiro que tem ali Tô fazendo besteira Mas agora eu vou com Meu espadão de Ui Rapaz Agora eu vou com Vou tentar ir com Meu espadão de duas mãos Acho que eu tô fazendo besteira ainda Mas sei lá Aí ó Consegui com uma pancada Matar o cara Aí eu vou tentar de novo Aqui ó Toma Opa Toma Aqui ó Uma pancada E uma pancada Matou esse também Então peraí Volta Não corre não Não corre não Vem aqui Vem aqui que você O teu destino tá selado Pronto Já era Então daqui não surge mais flecha Pra matar meu soldado Então deixa eu tentar ir pro outro canto E tentar ver aqui O que que eu consigo fazer Olha tem mais uns caras aqui Pra onde é que eu desço Eu tenho que descer aqui Então deixa eu pegar meu escudo Me proteger E bora lá Bora lá Porque dessa vez Questão de honra Matar esses arqueiros Pronto Um já foi Agora eu vou vir aqui na escada Uh Meu Deus Eles me viram Eles me viram Deixa eu me defender das flechas aqui E É Tentar Alguma coisa Com os caras Então peraí Você Você não era não ainda né Mas eu vou Eu vou tentar distrair os arqueiros Enquanto a briga acontece Então é isso aí Deixa eu bater nesse Bati nesse outro aqui Você bateu em mim E eu bati em você de novo Já era você E Toma Essa pancada aqui Pronto Já era Esse daqui Não me incomoda mais Enfim Meus soldados estão brigando lá E eu vou ver se eu desço Não Não desço O que eu vou fazer Eu vou me esconder E vou mandar os caras atacarem Porque eu acho que já está acabando Não vai ter mais reforço não Eu espero que não Vamos lá Vamos brigar ali E Eu vou ter que descer Não vai ter jeito Então vamos lá Deixa eu descer aqui Eu sei que tem muito Muita gente querendo me matar aqui Mas Sei lá Já estou fazendo besteira de novo Eu não acredito nisso Mas Vamos lá Deixa Deixa os caras Aqui ó É isso aí E deixa eu brigar com esse outro aqui Uma pancada só já era E eu vou tentar Andar em zigue-zague Aqui para desviar as flechas E Acho que não vai ter muito problema não Então Eu brigo com você Vamos lá Vamos lá Opa Opa Toma Toma Outra aqui Ui a flecha Vamos Opa Mais um Mais um Eu só preciso de mais uma pancada em você Toma E aí beleza Meu exército aqui vai Vai cuidar já Disso Eu acho que eu vou até para junto deles aí Para não tomar muita pancada E vou Aí ó Eles já chegaram perto dos arqueiros E eu vou deixar que eles briguem com isso agora Bom Pelo menos eu consegui limpar os arqueiros dos flancos Que é esses aqui que fazem um estrago muito grande né Que ficam acertando as costas dos meus soldados E Agora que meus soldados estão brigando com os caras aqui Eu acho que não sobrou muita coisa E é que a gente vai conseguir tomar esse outro castelo Deixa eu pegar essa outra espada Porque com uma pancada Eu quero arrebentar com esses arqueiros aqui Que tanto me incomodaram Então toma Opa Com esse daqui Você não vai pegar um soldado mil Eu sou cara de pau Aqui ó Toma Tentaram Aí fui eu mesmo que peguei ele E tomamos a fortaleza É isso aí Eu sabia que no segundo assalto A gente ia conseguir Então É Bom Conseguimos Ganhei 28 de moral aqui E o conde dos rodoques escapou Olha só Quantos prisioneiros resgatados Então bora contratar todo mundo para o meu exército Vou contratar você Deixa eu contratar um Sweden footman Olha só Todos os prisioneiros aqui Agora eu libertei a todos E Olha só Tem uma cidade aqui Para guardar os prisioneiros capturados Eu tenho uma prisão nesse castelo Muito interessante Eu acho que eu vou jogar O rodoque aqui dentro dessa prisão Então beleza Eu já contratei aqui Os soldados que eu precisava Deixa eu dar o upgrade aqui no meu exército Que vai ser um upgrade muito bom Creio eu Então é isso aí Acho que eu já consegui Todos os upgrades E Eu acho que eu vou Ah Eu não posso Eu não posso mandar os caras para a prisão Que pena Ah Eu posso capturar esses prisioneiros para mim Então deixa eu ver aqui Spearman Sharpshooter Crossbowman Eu acho que o crossbow Eu não sei Trained Crossbowman Acho que eu vou capturar esses três aqui Que eles devem render um Um lucro grande na hora de eu vender Mas Aí ó Eu tenho um saque né Mas por enquanto é isso aí pessoal Acho que esse vídeo já se delongou demais E eu vou terminando ele por aqui Com esse meu novo castelo Deixa eu só saquear todas essas porcaria aqui E aí Eu já encerro o vídeo por aqui Que eu acho que ele foi mais do que proveitoso Com a conquista de um castelo aqui Para o reino Então Deixa eu ver Eu vou pedir o castelo para mim É lógico né Mas se o reino não me der Eu Eu não vou sair Porque o meu objetivo não é ser reino Não é manter castelos O meu objetivo aqui nesse Nessa campanha É destruir um reino Então não importa se os castelos fiquem para mim ou não O que eu quero é destruir né Eu não vou ser egoísta de pegar o castelo Todos os castelos para mim O que eu quero é o bem do meu reino Então Se o rei Der para o outro É claro que eu vou ficar um pouco desapontado Mas eu não vou Me Como é que fala? Me esquivar e dar responsabilidade E Não vou Me rebelar Enfim Então é isso aí pessoal Acho que eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram do vídeo aí Cliquem no gostei Se não gostarem sem problemas Cliquem no não gostei Mas se gostaram mais ainda Edicionam os favoritos E também se inscrevam no canal Então é isso aí Espero que tenham gostado mesmo do vídeo E até a próxima Falou